Oi meninas e meninos, bom vídeo de hoje, como vocês viram no título do vídeo, hoje vai ser as baby no mercado, gente, não é só uma baby, vai ser todas as baby, escondidas inclusive, então acompanha o vídeo aí. Ah gente, se vocês estranharem a minha voz, ignorem, tá, porque eu tô um pouco gripada e minha voz tá rouca, mas enfim. Mãe menina, sabe o que eu tava pensando da gente fazer? O que, Manu? Da gente ir no mercado. Ih, lá vem. Manu, você sabe que a mamãe não deixa a gente ir no mercado sozinha? E quem disse que a mamãe vai ficar sabendo que a gente vai no mercado? Você que é escondida? É mais ou menos isso, Laurinha. Mas Manu, o que você quer fazer no mercado? Manu. Minha nossa, do chá de camomila. Eu não escutei isso não, ah, eu vou no mercado brincar, no parquinho que tem lá. Que parquinho, Manu? Ah, minha nossa, do chá de camomila, me dá paciência. Lógico, eu vou no mercado é pra comprar alguma coisa. Quem vai no mercado pra ir no parquinho? Me explica, o mercado nem tem parquinho. Você é engraçada, Manu. Tá, Manu, mas a mamãe fez compra esses dias. Comprou tudo que tava faltando. Negativo. A mamãe comprou o que ela pensa que a gente gosta, mas eu não vi um chocolate nas compras do mês que ela fez. Não tinha uma bolinha. É verdade. Vou ter que concordar com a Manu dessa vez. Tá, vocês são muito enroladas. Eu quero saber quem vai comigo nessa aventura de ir no mercado sozinho. Mas Manu, onde tá a mamãe? Na verdade, ela saiu? É mesmo, eu nem tinha pensado nisso. A mamãe tá em casa, né? A mamãe tá dormindo com os bebês. A Alice e o Miguel. Perfeito. Então, essa é a melhor hora e o melhor dia pra gente fazer isso agora. Mas tem que ser agora, porque senão a golinha ela acorda. E aí, quem topa aí comigo? Tá, eu quero, Manu. Essa é a minha garota. Eu também. Eu também. Eu. E você, Laurinha? Tô com medo, Manu. Se você ficar com medo, você não é do nosso time, não. Porque aqui é só quem não tem medo. Manu, mas tá bom. E o dinheiro? Como a gente vai fazer pra comprar? Não tem como ir no mercado sem dinheiro, né? Isso é óbvio, né? Mas eu sei que a mamãe dá dinheiro pra todo mundo, que eu já vi o cofrinho da Ana. Você mexeu no meu cofrinho? Não. Eu só vi você cortando. Então, vocês pegam o dinheiro e aí vocês veem o que vocês querem comprar. Eu quero comprar umas balinhas, porque eu tô com vontade. É, se bem que a mamãe vai levar a gente, eu acho que semana que vem, no dentista. E a gente vai comer balinha, Manu. Oxe, pra esquecer, vai escovar de dente. Vou ficar sem comer balinha só porque eu vou no dentista. É, é, tá bom, tá bom. Então vamos. Manu, olha o tanto de chocolate e balinha que tem hoje no mercadinho. Eu falei, eu falei. Hoje é o dia perfeito pra gente vir no mercado. E ainda é promoção. Manu, quando eu crescer, eu quero ser igual você. Bem esperto. Tá bom, mano. Depois eu te ensino como que você tem que ser, tá bom? Tá bom. Ó, meninas, presta atenção. Eu peguei essa cestinha aqui, pequenininha, porque tem que caber de todo mundo pra gente não gastar muito, hein? Não pode exagerar. Tá bom. Deixa eu ver. Eu vou começar escolhendo uma fina. Hum, hoje tem essa fina de escovinha. Eu vou levar, porque se a mamãe perguntar, eu só pegar essa fina e escovar meus dentes. Porque ela tem formato de escova. Pronto. Minha nossa, olha o tamanho desse pirulito. Parece dos Chaves. Vocês já viram? Eu já, Manu, da Chiquinha. É verdade. Eu também vou pegar. Ah, minha nossa, eu também vou ter que pegar esse pirulito aqui que explode na boca. Ele é uma delícia. Chega, Manu. Agora é minha vez. Você já pegou um monte. É verdade. É verdade. Tá bom. Eu espero vocês pegarem alguns. Eu vou querer essas minhoquinhas aqui, que é uma delícia. E dessa parte aqui, eu vou querer esse chiclete. Hum, e essas trufas. Eu vou querer a fina de amora. E essa barra de chocolate de batom. E aí, meninas? Todo mundo já pegou? Sim, Manu. Tá bom. Ah, espere aí que eu ainda não vi o chocolate. Hum, e essa barra de chocolate Milka? Será que é gostosa? Manu, não pega essa barra. Ela é muito cara. Quanto que é? Essa barra, Manu, é 20 reais. O quê? Deus me livre. Eu vou pegar esse talento mesmo, que eu não tô nem doida. Ufa, ainda bem que coube tudo nessa cestinha. É, só que quase não deu. Verdade, Manu. Você é que pegou mais. Mentira, mentira. Eu só peguei o que eu queria. Hum, tá bom. Agora é hora que todo mundo colocar o dinheiro aqui no meio pra gente pagar junto. Toma, Manu. Tenho dois reais. Eu também. Também tenho dois. Grato, todo mundo só tem nota de dois? Tenho dez. Essa é a minha galota, a sala cheia de dinheiro. Isso chama econômica, tá, Manu? Ah, eu achei. É, Manu, só tá faltando você. Por que que ainda você não colocou o dinheiro lá? Tá bom, eu vou colocar. Ah, toma, eu tenho dez reais, porque eu sou econômica também. Eu contei e tem vinte e oito reais. Eu acho que dá pra pagar tudo isso. Ah, eu também acho. Se não der, já era. Vou lá levar pra moça. Ufa, deu tudo certo, Manu. Agora vamos embora, que agora minha mamãe acorda. É verdade. Ufa, ainda bem, deu tudo certo e deu tempo da gente chegar em casa sem a mamãe acordar. Agora vamos separar os dois. Ninguém é pra pegar os meus. Nem os meus. Manu, você foi a que pegou mais. Eu peguei as que eu queria comer, eu falei. Ok, ó, deixa eu mostrar. O pirulito grande, barulhinha da Fini de escovinha pra me escovar meus dentes comendo. Esse pirulito que explode na boca que é uma delícia. E uma barrinha de chocolate pequenininha. Você pegou quatro coisas, Manu. Olha, você pegou um bisque e veio uns vinte aí dentro. É verdade, mas é bom que dura, não acaba rápido igual os seus. Então, para de reclamar dos meus. Eu peguei três. Eu peguei dois. Eu também, eu também. Meninas, o que vocês estão fazendo? Mãe, você acordou? Acordei, Manu. Com vocês, gritando. Teve sorte que não acordou os bebês. Ainda bem, hein, mãe? O que é isso que vocês estão na mão? Balinha? Doce? Eu não me lembro de ter comprado isso nessa compra do mês. Pois é, mãe. Porque você esqueceu de comprar e a gente foi lá no mercado comprar. É porque esse mês não era o mês do doce. Vocês estão lembradas? Do combinado que a gente fez? Que um mês era doce e outro mês era o quê? Sem doce. E por que vocês fizeram isso? Ô, mãe, me desculpa. Mas é porque eu estava com muita, muita, muita vontade, mãe. Mês que vem vocês têm dentista, hein? Se prepara. Porque se tiver alguma coisinha nesse dente de vocês e a doutora falar que vocês não estão escovando direito, eu vou tirar doce por três meses. Mas olha, conta. Mãe, eu já custo ficar sem doce um mês. Agora é três. Pois é, Manu. Então você se cuida. Só polícia, mas sabe o que eu comprei? O quê, Manu? Eu comprei uma escova de dente. Deixa eu ver isso aqui, Manu. Escova de dente, Manu? É, mãe. É uma gelatina de escova de dente pra mim escovar os dentes. Manu, isso aqui não adianta não, porque é doce do mesmo jeito. Ah, mãe, não fica brava, não. E aonde vocês arrumaram o dinheiro? É o nosso dinheiro que você dá pra gente. E vocês gastaram tudo com doce? Foi, mãe. A gente fez uma vaquinha e pagou tudo junto. Meu Deus. Vocês têm que... Não, eu já até sei de quem que foi essa ideia. Nem precisa de eu falar, né, gente? Não. Ah, tudo eu, tudo eu, né, mãe, na sua casa? Tudo você, Manu. Pra você ter uma ideia dessa e levar todas as suas irmãs, tenho certeza que foi você. Ah, fui eu mesmo. E se eu caio no gulaco, elas caem também. Eu não caio, não. Nem eu. Aham. Suas malias vai com as outras. Manu. Então tá bom. Já que vocês compram, não tem como devolver, né? Porque o mercado não vai devolver o dinheiro de volta. Só que tem um, porém. Vocês vão ter que dividir comigo e com a Alice e o Miguel. Ah, não. Começou. O Miguel nem como bolinha. É verdade. Mas com a Alice vai ter que dividir. Ai, tá bom. Tá bom. Eu vou dar um pra Alice. Só porque as minhas irmãs ficam falando que eu peguei mais do que todo mundo. Só que, na verdade, eu peguei pensando na Alice. Que mentira, Manu. Você nem falou o nome da Alice no mercadinho. Ah, falei sim. Vocês que não escutaram. Eu vou dar esse chocolate talento aqui pra Alice. Tá bom, mãe? Tá bom. Então, eu vou guardar na geladeira pra ela. Muito obrigada, Manu. E eu posso dividir o bis com a Alice e você, mamãe. Porque tem um monte. Ah, que fofa, Lívia. Tá bom. Muito obrigada. Bom, gente. Então, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram de acompanhar as meninas no mercadinho sozinha, já deixa o seu like e se inscreve pra não perder nenhum vídeo. Um super beijão e até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!